Hoje eu aprendi um pouco mais de quarta e como eu posso basicamente utilizar mais servidores e como eu posso fazer a conexão de uma máquina com outra na internet. Só que não é só isso, porque afinal de contas foi a última coisa que a gente fez na nossa última aula, agora vou fazer um sistema que pode ser um loop infinito da máquina entrando em contato e ela voltando essa mensagem, ou no caso não contando essa mensagem, mas eu recebendo meus dados e aí eu posso mandar os dados via o servidor para o cliente. Bom, eu posso ficar nisso como um mensal. E eu quero mostrar exatamente isso, porque no último dia, ou no caso do meu último vídeo, eu mostrei, eu falei sobre o exemplo sobre, bom, como seria a ideia de você ter, de como poderia ser o Python nesse que a gente está fazendo ser um message, por exemplo, ou uma forma de mandar mensagens. Isso pega bastante inspiração. Então, basicamente, eu vou até rodar o código para vocês poderem ver. Aqui eu estou mandando mensagens como o cliente e aí eu estou mandando mensagens também como servidor. Então, vamos rodar aqui. Eu vou aqui e o servidor já está me dizendo que está pronto, está rodando os dois códigos. Agora a parte do cliente já me pede para mandar uma mensagem. Digamos que eu quero mandar mensagem, olá. Eu não vou colocar nenhum acento em geral, o computador não gosta muito. Agora, vou aqui no servidor e ele vai me falar que, bom, eu recebi o meu código. Então, ele está me especificando aqui da onde eu recebi, qual é a origem desse código, ou desculpa, desses dados que eu recebi, que mostra o IP e um número. Basicamente, quase que o que ele está entrando, a porta que ele está entrando e ele mostra os dados recebidos. E agora, vem a parte de frente. Eu posso ditar uma resposta. Então, eu posso mudar, por exemplo, Olá dois. E agora, eu vou como um cliente e eu recebi essa mensagem. O meu servidor me disse Olá dois. E eu tenho uma opção se posso sair. No caso, eu quero continuar, porque agora eu quero me dar muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Isso que eu estou mandando para o meu servidor. E o meu servidor vai receber essa mensagem, vai avisar novamente quem mandou e vai me mostrar a mensagem. E aí eu posso receber a mensagem. Ou mandar a mensagem. O meu cliente vai receber e eu posso fechar o código. Inclusive, eu posso continuar aqui. Eu não preciso necessariamente fechar meu código, mas eu posso fechar ele em qualquer momento, entre mensagens no caso. E, bom, esse é o código. Isso é o que meu programa está fazendo. Mas agora, como ele está fazendo isso? Bom, para ter isso, eu vou primeiro começar o meu servidor. No final de contas, ele que vai estar recebendo as mensagens. Então, a primeira coisa que eu faço é lembrar que a gente está usando tudo isso com a biblioteca do Socket. Então, eu tenho que fazer o import do Socket. Então, eu faço isso e eu já vou definindo algumas variáveis. No caso, eu defino as variáveis que vão servir como a informação para o meu servidor. Então, eu estou definindo o meu IP e a minha porta. Então, vocês podem ver aqui esse IP específico e essa porta. Logo depois de eu definir essas duas informações, eu vou definir uma variável. Essa variável é o object-socket ou object-socket. Eu estou definindo que o object-socket é igual a socket e tem umas especificações. Basicamente, essas especificações aqui, que foi que eu não lembrava exatamente o que era no último vídeo, são basicamente para explicar como o servidor vai se comportar, quais são as diretrizes que ele vai obedecer. Então, no caso, eu estou usando ainda a Fignet e o Socket de Grana. Só que, interessantemente, o Socket de Grana não é o último que a gente utilizou. O último que a gente utilizou foi o Socket String. Então, é interessante pensar. Eu não sei se eu poderia utilizar a Socket String para poder criar uma situação como a gente criou aqui. Mas, se não puder, então eu acredito que o Socket String seria uma coisa onde você só recebe uma vez, por exemplo. Ou é uma linha contínua, você não poderia repetir os seus comandos. Então, não é insado. Poderia ser isso, mas não tenho ainda muita certeza. No caso, eu vou até confirmar para o meu usuário agora que eu estou esperando. Então, eu vou fazer um print na parte do servidor, o print de que o meu servidor está pronto para receber a mensagem. E eu vou criar um loop infinito. Interessentemente, esses while true, como a gente não está definindo nenhuma variável, então ele é sempre true. Então, basicamente, isso é um forever do Scratch, basicamente. Então, eu vou definir aqui meus dados e origens. Inclusive, é um ponto bem interessante aqui que eu vou querer pegar. Aqui, vocês podem ver que eu nunca me referi antes dessas variáveis. Já estou definindo que dados e origem são objeto Socket, no caso, as mensagens recebidas do objeto Socket com essas diretrizes. Basicamente, uma coisa que o Python tem de especial, um dos motivos também que ele é extremamente fácil para as pessoas, no caso, dizem que é mais fácil que outras linguagens de conversão, é que você meio que pode criar as variáveis no momento. Então, por exemplo, meu pai deve ter me explicado um pouco sobre isso. Ele usa C-Shape. Num C-Shape, por exemplo, você teria que definir que dados é igual, mesmo que não for nada, então você ia colocar nada. E origem é igual a polo nada. Aí depende-se. Isso aqui eu estou definindo como se fosse uma string. Se eu quisesse, eu poderia colocar zero. Se eu quero definir que é um int, ou 0.1. Ou 0.0, por exemplo, que possa ser, para definir uma variável quebrada. Então, eu geralmente precisaria fazer isso. Eu teria que ter todas as variáveis já pré-fabricadas no começo do código. Absolutamente todas fabricadas no começo do código, para depois ser utilizadas. Então, eu só precisaria mais de planejamento. E além disso, eu teria muitas linhas de código que só são, bom, definições de variáveis. Mas no Python, você não precisa fazer isso. Porque você pode já criar a variável já na hora, basicamente. Então, por exemplo, eu estou definindo que dados e origem são a mensagem recebida do ObjectSoft com essas diretrizes. E eu nunca referi a elas antes. Então, eu já estou definindo na hora. Então, é super interessante. Logo, eu vou fazer um print, onde eu estou dizendo que é minha origem. Então, eu estou definindo a origem. E aqui eu estou pegando a origem. Vocês podem ver que foi a escape. Ok. Esse origem é as informações da pessoa que está nos comunicando. Então, o endereço de IP é a porta dele. Ou a chave dele, basicamente. E eu estou fazendo o print dos dados recebidos, que é a mensagem que ele mandou. E eu estou decodificando essa mensagem. Pelo menos de contas, eu tenho que codificar. Então, aqui eu estou pegando os dados e eu estou decodificando eles. Quando eu estou fazendo o meu print. Eu faço isso e logo eu crio um input. No caso, eu estou criando uma variável que é igual a uma resposta que eu vou colocar. Então, digite a resposta. Então, como eu posso responder ao que a pessoa me mandou? Bom, no caso, como é o input, isso 100% depende do usuário. Então, ele faz isso. E logo depois que eu coloco a minha resposta. Ele vai definir que eu tenho que mandar. O ObjectSocket vai mandar minha resposta. E ele vai codificar ela. E ele vai mandar a minha resposta codificada para a origem. E eu vou parar. Vou fechar o meu ObjectSocket. No caso, eu não paro nunca. Como vocês podem ver até agora, o meu servidor está rodando. Porque eu não defino nenhuma situação onde. Ah, eu quero continuar para poder desligar o servidor. Então, o servidor vai ficar ativo. Então, no caso, ele ainda está ativo. Interessentemente, eu só faço o loop a partir do while. Todo o resto do código, ele repete uma vez. Como você pode ver aqui, ele só fala servidor pronto uma única vez. Logo depois, ele só vai repetir o origem e dados recebidos e a gente tem a resposta. São as três coisas que vão se repetir de novo, de novo, de novo. Mas, para eu poder definir qual a mensagem que eu vou mandar para o meu cliente, eu tenho que ver como o meu cliente funciona. Então, eu vou entrar aqui agora nos códigos do cliente. Você pode ver muitas funcionalidades, como o da última vez. Na verdade, a maior parte do código, no caso, até a linha 7, todo o código é igual. Como vocês podem ver. Então, vamos ler esse código. Primeiramente, não estou usando o socket, eu tenho que fazer a importação via o socket. Então, eu estou fazendo o import do meu socket. Porque é assim que eu vou me comunicar com a minha máquina. Porque vai ser a minha técnica que eu peguei. Nós examinamos também aqui duas outras informações que eu estou definindo. Apesar que elas são as mesmas informações do servidor, elas servem propósitos diferentes. Aqui no servidor, eu estou utilizando isso aqui para poder definir minhas próprias informações. Então, eu estou definindo o meu IP e a minha porta. Mas, aqui eu estou definindo o IP e a porta que eu vou estar me comunicando com. Não os meus. Então, só interessante saber. Mas, ainda assim, é o meu código. Eu estou definindo que o servidor é igual. Vai ter o IP aqui. O IP do host local. E porta é igual a... Bom, vocês podem ver esse número. Que é o mesmo daqui. Do servidor. Então, logo depois disso, eu estou criando o object socket. Que é a minha variável. Eu estou definindo que o object socket é igual a socket, especificamente, socket no seu módulo afnet. E socket é grande. Normalmente, é aquele ponto que é meio que uma dita que está chegando. Seguindo. E aqui eu vou estar criando a minha conexão. Aqui que eu vou estar me conectando. Eu estou definindo que o object socket vai estar se conectando com o servidor que eu definiria aqui. Ou com as informações do servidor que eu defini aqui. E a porta que eu defini aqui. Quando eu fizer isso. Quando eu conectar. Ele vai definir. Eu vou criar uma variável aqui. Que é igual a... Bom, nada. Ela vai vazia. Ela não tem informação. E aí eu vou criar um loop. Aí esse loop define que enquanto a minha saída. Que é a variável que eu acabei de criar. É igual a x. Então, eu vou repetir o que está aqui internamente. Você pode ver. Tudo aqui dentro do while vai ser repetido. Enquanto a saída não é igual a x. Então, eu vou definir. Desculpa. A saída é igual a x. Então, aqui eu vou definir. Primeiramente, minha mensagem. Então, eu estou criando uma nova variável. Que é igual ao input da minha mensagem. Que é aqui que pergunta. Como vocês podem ver. Então, ele pergunta aqui. A primeira coisa que ele me pergunta, na verdade, é isso. Então, a primeira coisa que eu interajo. É depois de 10 linhas de código. Interessante. Então, eu escrevo essa minha resposta. E eu estou definindo ela como mensagem. E logo depois disso, eu vou definir que o object.soft. Vai mandar para a minha... Meu servidor e minha porta. Ou seja, meu servidor em geral. A minha mensagem. Codificado. E qual eu me refiro codificado? É o encode. Então, eu vou basicamente em paralelo. Basicamente. Que é, inclusive, geralmente por isso que serve uma porta. Logo depois disso, eu vou garantir. Vou criar meus... Duas outras informações. Que é dados e origem. Normalmente, é aquele ponto onde eu posso ter uma informação. Como eu falei aqui. Eu posso criar na hora. Então, eu tenho meus dados e minhas origens. E eu estou definindo que o que eu estou recebendo. O que eu vou estar recebendo do meu servidor. Que é meio que dessa diretriz aqui. Vai estar... Vai se tornar as informações dados e origens. Inclusive, interessantemente. É muito importante. O que importa em si é o formato que eu coloco. Porque a primeira informação vai ser o dado da mensagem. E a segunda informação aqui vai ser quem mandou a mensagem. Se você mudar isso para A e B, não mudaria. Tirando o ponto que eu vou ter que escrever o código de novo. Mas, como não é necessário. Então, eu vou aqui voltar o origem. Então, eu estou enchendo essas duas informações, basicamente. Estou preenchendo elas. E eu vou fazer um print. Que é a resposta que eu recebi do servidor decodificada. Então, eu estou aqui recebendo já. Então, você pode ver a segunda coisa que o computador coloca aqui. No meu input. Desculpa. No meu... Que é o do sistema que está rodando. E aí, ele vai fazer uma pergunta. Ele vai definir agora a informação de saída. Igual a informação do input. Ele vai me pedir para que, se eu quiser sair. Digite x. Ou digite x para sair. E eu estou definindo também que a informação que eu pegar vai se tornar uppercase. O que é ótimo. Porque eu posso colocar um x minúsculo. E ele vai funcionar. Então, a partir daqui, depende. Se eu definir o meu código aqui, no caso, como alguma coisa que não seja x. Digamos, enter, a, b. Qualquer coisa realmente que não seja x. Ou x maiúsculo. Eu vou reiniciar. Afinal de contas, ele vai voltar no a e eu falo. Ah, não. Saída ainda não é igual a x. E ele vai voltar. Agora, se for igual a x, então, ele vai parar. Ele vai parar de repetir. E ele vai simplesmente fechar o backcode. Que é aqui onde ele para no código em geral. Então, bem interessante mesmo. Acredito que é super bacana entender como isso funciona. E, interessantemente, isso funcionaria como se eu quisesse, por exemplo, mandar um código, uma mensagem para alguém. Digamos que eu quero comunicar com o meu primo. Por algum motivo, meu primo não tem celular. Digamos. E ele só tem computador. Ele não usa o Facebook por qualquer motivo. Digamos que seja proibido no nosso país. Então, eu agora vou criar uma, pode ser até mesmo, tecnicamente, esse próprio código. E, opa, pode ser até mesmo esse próprio código. E é onde eu vou fazer. Que eu vou postar, por exemplo, eu sou o servidor. Eu mando o código, o resto do código para ele. E a gente vai se comunicar dessa forma. Ele vai pegar, no caso, como vocês podem ver, um ponto bem interessante. É que o IP da pessoa que está recebendo e mandando as informações é idêntico. Então, se eu for aqui, no servidor, origem. E essa mesma origem é o IP do servidor. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou rodando o meu código da minha máquina para a minha máquina. Eu estou utilizando duas máquinas diferentes. Então, esse IP específico é o IP do localhost, que é o seu computador. Agora, se eu estivesse utilizando o segundo computador para entrar em contato, eu estaria pegando o IP da própria máquina. Não exatamente da própria máquina, mas da conexão na internet que a máquina tem. Então, esse é o motivo. Se você está perguntando na última aula e tal, acho um ponto interessante de saber. E, se você acha interessante saber dessas coisas de Python, ou de programação geral, considere se inscrever no canal. Ajuda bastante. E não apenas isso. Deu um ano nesse vídeo. E não apenas ajuda eu, mas ajuda você porque você não precisa procurar o meu canal de novo para ver quando serve o próximo vídeo. Você vai receber uma notificação. Mas tem que lembrar para poder ativar o sininho. Não apenas isso, mas coloque nos comentários suas ideias, por exemplo. Ideias que você pode ter esse código se você trabalha na área, ou se você já tem ideias de como se pode utilizar, aonde é utilizado, aonde poderia ser utilizado. Outros pontos interessantes. E, em geral, só suas ideias em geral. Talvez até mesmo de vídeos. Os cursos que eu estou utilizando para poder fazer esses vídeos, inclusive o link da área especial, está acabando. Eu sou no último módulo, quase no penúltimo módulo. Já na penúltima aula do penúltimo módulo. E os módulos são bem curtinhos. Então, provavelmente vão ser mais duas aulas. E eu estou pensando em fazer uma mega código, aonde vai ser o maior código que eu fiz, aplicando absolutamente tudo num único pacote. Ou seja, colocar absolutamente outros conhecimentos ou, na grande maioria dos meus conhecimentos, então, a alteração de arquivos, a utilização de conexão de duas máquinas, a utilização de dicionários, num único código. Então, eu vou ainda pensar em ideias de como poder fazer isso. Se você tem algumas, diferente, coloque nos comentários abaixo e eu vou ler elas. Mas, enquanto não é intenso, espero que você tenha gostado desse vídeo e, novamente, se você gostou, bom, se inscreva e até a próxima. Fui!